Não sabia que ela ia fazer. Muito bem! Vamos sentar e afastar a perninha, desse jeitinho. Olha como o pessoal foge dessa aula, gente. Que coisa feira. Será que não vão vir? Tá. O pessoal foge dessa aula. Ah, eu não. Acho que de quinta-feira daqui a pouco enche. Ah, o pessoal foge. Chico Bras... Não, mas teve gente que dizia chegar atrasada hoje mesmo. Essa aula, gente, é muito importante. Bom dia, Cleila. Quem eu achei que eu fosse fugir? Veio. Tá aí, ó. Estica. Estica bem a perna. O alongamento é muito necessário, gente. Pra alinhar o corpo mesmo, senão vai. Estica lá do lado. Tô começando por baixo pra poder subir. Estica bem. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma. Por isso que eu odeio fazer de frente. É que a gente faz... Te dá uma confundida. Pega lá no pezinho, seu Elias. Aguenta essa dorzinha. Pega lá no pezinho. Isso. Tô lá no joelho. Aí troca de lado. Tem problema. O negócio é esticar. Estica bem. Aí esses dias me perguntaram no canal. Professor, é normal sentir dor na coluna? Gente, sentir dor não é normal em momento algum. Alonga-se na frente. Só quando a gente tá fazendo esse tipo de exercício, é claro que a gente vai sentir dor. Mas você ficar com dor o tempo todo, durante 72 horas, não é normal, tá? Então, se tiver com dor fazendo o exercício, não faça. Espera passar. Manda lá pro ladinho. Eu digo dor assim, na coluna, uma dor forte no joelho, uma dor crônica. Para. Não faça o exercício, tá? E tem gente no canal, mesmo com dor, fazendo aula. Tem que tomar cuidado com isso. Alonga. Tudo bem que uma vez eu caí e bati o joelho. Ficou duro o joelho, mas continuei fazendo ginástica. Pra tirar o edema. Eu também, eu sempre tive dor, me doei, mas nunca parei. Ah, é, exatamente. Aí volta. Meu trabalho. Respira. É uma junção que tem dele. Abre o tronco. Nossa, dói. E dói, não dói? Não dói, então, né? Não dói. É uma junção. É uma sensação de uma estranha. Muito estranha. Respira. Assopra. Ó, seguinte. Põe a mãozinha aqui, empurra pra trás. E olha pra frente. Projeta o pescoço pra frente. Força o ombro pra trás. Alonga bem a cervical. Respira, olha pra trás. Estica bem o braço. Aí volta. Deixa a mãozinha à direita ou à esquerda. Puxa a cabeça. Deixa mesmo, tá? Pra poder se te alongar aqui. Puxa. Isso. Sobe. Deixa bem retinho o tronco. Senta que tá sentado bem... Sente que tá sentado bem no ossinho do bumbum. Aí. Troca de lado. Puxa o ombro. Espera aí. Pode deixar, querido. Ela é uma dama. Ela não faz loucura. Segura lá. Puxa. Muito bem. Ó, projeta os dois braços lá pra trás. Desce. E desce o queixo. Tenta encostar o queixo lá no peito. Não vou falar muito do dinheiro aqui. Desce o queixo lá no peito. Respira. Assopra. E respira. E assopra. Olha pra cima. Deixa lá atrás e vai vindo pra frente. Segura até onde der. Fica aí. Flexiona o pezinho pra cima e estica bem a perna. Joga o braço lá atrás. Isso. Arrepita o bumbum. Respira. Assopra. Aí. Boa. Aí. Muito bem. Descanse embaixo. Puxa em cima. Olha pro lado de lá. Isso. Puxa bem. Respira. E assombra. Puxa de novo. Aí. Trocou de lado. Respira. Assopra. Isso. Segura. Isso é bom pra aula de anteontem que nós fizemos. Na terça fizemos braço. Na quarta fizemos o abdominal. E hoje a gente estica o músculo. E amanhã a gente dança. Segura. Não tem problema não. A gente vai acertar. Primeiro eu tô vendo os movimentos. Segura lá em cima. Pega o cotovelo. Dobra o braço lá. Isso. Põe o braço lá pra trás. Aí. Queixo no peito. Segura. Mantenha lá em cima. Flexiona o pezinho. Não esquece lá de baixo. Esticou. Troca o braço. Põe lá embaixo. Põe no cotovelo. Isso. Puxa. Põe a mão no cotovelo. A outra mão. Contrário. Mão. Isso. 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 Subiu. Puxa lá pra trás. Segura aí. Não deixa cair. Segura a barriga. Aí. Olha a barriga dele. Já diminuiu, gente. Olha que barato. Tira a barriga dele. Dá uma refutinha. Não. 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 Tira o olho enorme daquele abdômen. Tô treinando aquilo. Respira. Mas dói muito com a sessão. Sopra. Ah, esse dói. Respira. Assopra. Não enquadra um pezinho no outro, tá? Eu acho que sim. Respira. Mas dá pra treinar o abdômen com aquilo, sim. Assopra. Parece que tem um monstro na barriga. Mais um. É estranho, né? Assopra. Parece que tem uma baleia se debatendo. E de novo. Aquilo lá limpa todo o intestino grosso. Segura embaixo. Tenta pôr o cotovelo no chão. Isso. Esse é difícil. Fazendo hipopressivo. Põe a mãozinha lá. É. O hipopressivo e a ondulação dele. É uma louca. Não é difícil. Aquilo circula em todos os órgãos no lugar. Exatamente. Nossa. Vamos lá. Isso, isso. Puxa. Respira. Estica. Aí quando a soprar... Puxa. Isso. Flexiona o pezinho lá pra sentir alongar aqui embaixo. Bom dia, Marisa. Bom dia. Bom dia, Marisa. Ó, joga o braço acima da orelha. Queixo no peito. Segura lá. Estica e respira. Tá bom esse aqui, garoto? Passou. Vai até formigar um pouquinho o pé. Vai. Mais uma. Aí, relaxou. Subiu devagarinho. Trouxe a borboletinha. Isso. Segura lá. Pega na pontinha do pé. Engança os dedinhos. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Bom dia, Leilinha. Respira. Assopra. Mais duas. Vai. Assopra. E a última. Assopra. Muito bem. Estende a perna direita. Só. Mantenha lá na frente. Põe o meio do pé aqui na linha do joelho, tá? Meio do pé. Isso. Tronco reto. Respira. A sobra desce tudo. Segura lá um pouquinho. Respira fundo aqui embaixo duas vezes. Desce tudo. De novo. Voltou. Trocou de perna. Volta. Estende a outra. Braço na frente. Alinha bem o tronco. Respira fundo. Respira fundo. De novo. A sobra subiu. Muito bem. Estende mais uma vez. Respira fundo. Assopra. Olha só. Põe a mãozinha no pezinho flexionado. Mãozinha lá atrás. Abre bem. Projeta o pescoço para frente. Segura um pouquinho. Respira. Assopra. Isso. Respira. Assopra. Mais um pouquinho. Assopra. Muito bem. Trouxe a mão na nuca. Entrelaça os dedinhos assim. Põe bem aqui embaixo. Isso. Encosta mesmo. Segura o pescoço com os dedões. Abre. Assopra. Vai lá embaixo. Vai. Mantenha o braço aberto. Hoje não. Hoje é bem quietinho. Respira. Bom dia. Bom dia. Hoje é vaca amarela. Então eu já comi tudo. Eu já cheguei falando. Respira. Vai de novo. Vamos alongar essa coluna. Vai. Segura. Um dia pôr uma chanahanahanahan. Tchau. Pior é que eu não tô achando nem isso que possa pôr. Você acredita que eu coloquei uma e a gente foi bloqueado no mundo inteiro? No mundo inteiro. A música. É o autor que não deixa. Puxa burra. Respira. É. É. Bota a música de yoga, não deixa a gente usar. Tá louco? Vamos ver. Respira. Põe pra ele, tá? Assopra. Não tem problema. A gente faz assim mesmo. O som dos pássaros paulistanos. Não é? Ó. Pé durinho. Calcanhar em cima. Acima do joelho. Mão direita. Mão esquerda lá no chão. Mão direita empurra o joelho. Não pode deixar mole. Não vai machucar o joelho. Tá? Ó. Põe em cima do joelhinho. Isso. Não deixa passar assim não. Põe em cima mesmo o calcanhar. Aí. Só essa postura já faz o negócio. Isso. Não deixa o pé mole. Vira o pé. Aí. Não pode deixar o pé mole. Tá? O bico apontando pro joelho. O bico apontando pro joelho. Perfeito. Isso aí. Mão lá atrás. Empurra. Isso. Máximo que vocês conseguirem. Isso. Empurra com a outra mãozinha, seu Elias. Põe essa outra mão no chão. E com a outra você empurra o joelho. Isso. Empurra pra baixo. Aí. Agora sim. Olha lá pra mão de lá e de trás. Vai. Isso, nenê. Que coisa da pôr. Aí volta. Pôs de bota. Pôs de bota, né? Põe a outra. Agora já explica ela só em cima. Isso. Segura lá. Faz a linha da postura. Joelho apontando. Ela só dantiga na praia. Grande em cima do leão. Segura. Empurra lá. Olha lá atrás. A maioria dos alongamentos faz bem pro ciático. Maioria. Principalmente aqueles que puxa a perna, volta. Aí, muito bem. Olha só. Vira a perninha lá, de ladinho. Traz. Esse mata mesmo. Traz. Cotovelo no chão, tá? Põe o cotovelo no chão pra gente primeiro alongar bem a coxa. Segura. Tira do chão e puxa. Joga ela lá pra trás. Flexiona o pezinho da frente. Mantém lá. Segura um pouco. Isso, seu Elias. Puxa a coxa lá pra trás. Segura. Escutou, então pôs no lugar. O próprio Robocop. Não, mas tá amolecendo, que eu tô vendo. Sobe, agora põe o joelho, mantém, afasta tudo aqui no bumbum. Põe o peito do pé no chão. Sentou. Segura lá. Tá bonitinho aí. Sentou retinho, põe a mão no meio. Respira fundo. Assopra. Quando tá cãibra aqui, puxa assim, ó. Tá? Não dá pra fazer esse. Segura. Vai lá na frente. Segura lá. Fica um pouquinho, ó. Projeta o bumbum pra trás. Só a ida já faz alguma coisa. Deu cãibra aí? Pega, pega. Pega, pega. Aí, Cleitinha. Isso aí, ó. Só a linha da postura já tá ótima. Pode empurrar por trás. Empurra pra frente. Isso. Aí, volta. Alonga. Dá mesmo. Segura lá na frente. Mas eu vou tirar aqui. Não, eles já estão encontrados com ele. Direto, inclusive. Talvez ele venha aí hoje de novo. Troca de perna. Mas eu já tô combinando com ele. Negócio bem complexo pra fazer. Vai fazer a parte de lá. Vai fazer a parte de cá. Faz lá e faz lá e eles vão ficar aqui no meio. Mas eles vão ficar aqui no meio. Pois aí. Será? Não, não vem, não vem. Quando vocês estão... Se tiver aqui no meio, já vem muitas vezes. Ele está ali no meio. Chegou, mas ele já sai. Isso eu acho legal. Põe a perninha lá. Engancha bem. Põe a barriga pra dentro. Deixa afastar do máximo que puder a perna do joelho, ó. Está bem abrido. Ó, esse pezinho lá... Essa perninha lá pra trás, seu Elias. Não, acho que eu não vou botar o seu pra fazer assim, não. Ó, tá vendo como ela está? Olha ali, ó. Essa perninha que está aqui... Essa de baixo. A de baixo passa lá pra trás. É esse, ó. Isso. Isso. Joga pra cá, pra trás. Aí tá ótimo. É mais difícil, tá? Segura. Vai lá na frente. Pode ser fácil, seus pacientes. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É difícil, né? Tudo é difícil. Mas, voltou. É prévio. É difícil. Bom dia, Cris. Bom dia. É, que aí pensou. Não, mas ela avisou. Ela avisou. Paga 10. Seis de cinco. Não, mas. Dez de cinco. Aloca. Nunca. Raridade. Aloca lá. É um atestado de horas, hein, Cris? Viu? Aí não tá ruim, não? Aqui, ó. Ó, então, aqui, ó. Mas ali é muito irregular. Aqui também dá. Tá aqui, Cris. Olha o outro. Segura lá. Aqui atrás do mar. Eu vou ver ela chegar quietinha. Volta. Voltou a perninha. Relaxa um pouquinho. Bom, agora, gente, vamos começar a fazer um pouquinho de força, tá? Porque o foco da nossa aula é alongar e fazer uma força um pouco mais consciente do nosso corpo. Então, assim, todos os lugares que vocês vão sentir dor é onde vocês vão se concentrar e é onde vocês vão trabalhar a respiração de forma mais intensa. Então, vão ser quatro respirações para todos os movimentos, tá? Então, vai ter a vertente do Pilates, a vertente da Yoga. Vai ser bem legal. Segura lá, tá? Vamos começar mexendo nos punhos, tá? Passa a perninha. Olha, dá uma distância assim. Um palmo, dois palmos. Parou aí, tá? Do bumbum, ó. Abre um, abre dois, põe a mãozinha lá. Cai pra trás. Tem que dar uma caidinha pra trás. Olha o ombro que faz, tá vendo? É em diagonal. Solta lá na diagonal. Não pode fazer isso, tá? Deixou aqui. Deixa a mão bem aberta. Respira fundo. Flexiona o pezinho. Respira. Vamos tirar o bumbum do chão, tá? Assopra. Respira. Mas é só um pouquinho. Assopra. Subiu. Só isso. Só aqui, tá? Respira. É, pra pegar o punho mesmo. Joga o ombro pra trás. Projeta o pescoço. Respira. Aqui a gente tá trabalhando a coluna. A força do braço. Doeu muito? Para. Espera passar e começa de novo. Treme, né, mano? Treme. É normal. De novo. Flexiona o pezinho. Mais uma. Aí desceu. Relaxa. Joga na frente. Solta o tronco. Aí vocês vão sentir aqui, ó. E na mão também, tá? No punho. Eu não sinto mais aqui, porque já fortaleceu bastante. Fortalece e melhora. Exatamente. Quem tem túnel do carpo, fazer as posições estáticas ajuda na melhora dessa dor, tá? Voltou. Mesma posição. Fechou as duas. Flexiona. Isso. Pode pôr a mãozinha aí. Flexiona o pezinho. O pé tem que estar virado para cima. E um tornozelo grudado no outro. Aperta um. E se você virar assim, você pega o peixe. Isso. É? É. Pensei. Vira ele de ladinho, Marisa. Ó. Ombro para trás. Isso. Respira fundo. Vai tirar pouquinho só o bubom. Assopra. Prende a barriga. Tirou. Segura lá. Só força o ombro para trás e respira. Assopra. De novo. Não deixa o ombro cair. Mais uma. E de novo. Isso. É esse processo que eu estou fazendo mesmo. Solta o punho um pouquinho. Vocês vão sentir aqui, ó. Tá? É aí mesmo que eu estou trabalhando, além de trabalhar a coluna, a parte de baixo. Pega o ombro cair. Tá? Pega. Pega tudo. Falta mais dois desses, tá? Juntou a mãozinha. Agora é o seguinte. Um pezinho em cima do outro. Certo? Esticou tudo. Respira fundo. Assopra fundo. Subiu. Segura lá. Fica. Parece que vai ser difícil, mas não é. Mas flexiona os dois. Olha o ombro. Não deixa eu fazer isso. Segura lá. Pesa mais, Pedro. Vai. Aguenta aí. E a última? Aí, voltou. Joga assim, ó. Montei a perninha lá. Segura lá na frente. Ah, ainda é para pegar o quadro. Aí, alonta. Olha, não vira a mãozinha desse jeito, tá? Deixa a mão encostando essa parte. É, é que às vezes você vai sem perceber. Não precisa subir. Faz a força só para subir e já está maravilhoso. Trocou de perninha. Depois a outra. Mesmo que você não saia, mas se estiver fazendo a força do movimento parado, estático, já está fazendo muita coisa, viu? Respira. Assopra. Travei o abdômen. Subi. Segura lá. Inspirou. Assoprou. Inspirou. Assoprou. Mais duas. E a última. Ui, esse deu. Desceu. Boa lá na frente. Ai. Segura. Respira. Assopra. Inspira. E assopra. Muito bem. Relaxou. Olha só o próximo. Nós vamos fazer um movimento que se chama-se canipete. vai descer, manter aqui em cima e manter aqui em cima. E respirar nessa postura só, tá? Tudo muito simples. Vamos lá. Deixa eu sair daqui que é uma simples. Gruda um tornozelo no outro. Tem que apertar, tá? Braço na frente. Desce. Pézinho de bailarina. Desceu. Subiu. Subiu. Fica lá. Respira. Olha para o umbigo. Assopra. Vamos sentar bem no ossinho. Tem. Respira. Respira. Isso, dona Sebastiana. Assopra. Vai. Respira. Essa é da yoga. Assopra. E a última. Aí. Voltou. Ai, que linda. Eu vi tremer até o quê? Olha. Amei. Vai. Aí. Receba o dia. Respira. Nossa, Leilinha. Amei. Vai. Respira. Assopra. O mar é tudo simples. Ela vai ter meleza. Aí. Respira. Assopra. Muito bem. Olha só. Vamos virar de bruxo. Para relaxar um pouquinho. A parte da frente. A manobra. Vamos mexer agora atrás, tá? Tá. Pode puxar que eu tô perando. Vamos alongar. Vira com a cabeça pra cá, seu Elias. Isso. Vamos. Vamos tricotar lindas aqui. Aliás, minha mãe tá tricotando. Não, vira pra cá. Com a cabeça pra cá, seu Elias. Se eu poder me ver. Não, vira de bruxo pra cá. Vira com a cabeça. Isso, isso, isso. Isso. Tem que fazer pra cá. Isso. Aí, agora, olhando pra cá. Olha só. Encosta um calcanhar no outro. Ao momento que encostar o calcanhar, o bumbum vai virar uma gavetinha. Bem fechadinha. De um real. De um real. Só porque ela tem que ser de um centavo. Uma gavetinha de um centavo. Olha onde tá minha mão. Aqui atrás. Mantém embaixo da polpa. Segura lá. Respira. Joga o ombro pra trás. Inspira. Assopra. Isso é pra alinhar a coluna. Puxa os ombros pra trás. Inspira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí, relaxou. Trouxe os braços de volta. Relaxou. Solta a perna. Afasta as pernas agora um pouco lá embaixo. Essa colabora tá com o chão sempre pequena. Isso. Por isso que eu trouxe a minha toalhona hoje. É, porque a gente tem mais força pra passar. Isso, bem. Deixa a testa no chão. Só olha, não faz ainda, tá? Testa no chão. Ponta do pé no chão. Os braços vão pra cima. Vamos trabalhar só a parte de trás daqui. Segura lá em cima o braço, tá? Então vamos lá. Põe a testa, aperta o bumbum, aperta o quadril no chão, perna apassada. Subir o braço lá em cima. Testa no chão. Põe a testa no chão. Isso. Isso. Sobe o máximo que você puder. Joga os braços pra frente, Vera. Mais. Mais. Pode vir mais. Ó, aqui ó. Ele sai daqui da frente. Segura lá. Fica lá. Aí, muito bem. Relaxou. Põe o queixo na mão. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Muito bem. Estica o braço direito. Põe a mãozinha igual uma aranhinha no chão. Tira o joelho da perna esquerda lá do chão. Deixa a ponta do pé no chão. Tá vendo lá, ó? Sobe a cabeça. O outro braço vai aqui atrás, ó. Deixa ele aqui atrás, das costas. Tirou o braço. Tirou a perna. Segura lá. Assopra. Ele anda a coluna. Vai. Respira. Assopra. Braço lá na frente, um pouco pra diagonal. Respira. Assopra. E mais uma. Aí, assopra. Apoiou a mãozinha. Relaxou. Troca de lado já. Vem a outra. Respira. Assopra. 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 Trava o abdômen. Subiu o braço esquerdo. Perna direita. Inspira. 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 Assopra. Inspira. Inspira. Assopra. Mais uma. E assoprou. Relaxou. Muito bem. Também adoro. Respira. Olha só o próximo, hein? Mãozinha do lado do peito vai ficar. Vou tirar. E nós vamos subir. Ficar aqui. Respirar quatro vezes. Passa a mão e tira a porta lá. Voltar pra frente. Respirar quatro vezes. Vamos fazer duas vezes isso, tá? Então vamos lá. Tô aqui no chão. Mãozinha do lado do peito. Pezinho bem flexionado, encostado. A ponta do pé no chão. Respira fundo. Pode, aliás, a gente pode subir daqui. Esticar. Flexionei. Fica lá embaixo. Segura. Respira. Um. Dois. Três. E quatro. Na assoprada, desce. Assopra. Ficou lá. Aperta o bumbum. Respira. Assopra. Não é pra descer tudo. Segura lá em cima. Inspira. Assopra. Mais uma. Assopra. Mais uma. Vamos subir de novo. Subiu. Subiu. Fica lá de novo. Inspira. Eu já tava subida. Assopra. Ai, meu Deus. Eu nem tô entendendo essa. Mais uma. De novo. E a última. Na assoprada, desce. Segurou. Respira. Eu acho que eu prefiro mais essa do que as outras. Desce o quadril de novo, dona Sebastiana. Lá embaixo. Peta o bumbum. Não encosta perto. Inspira. Assopra. Mais uma. E a última. Apoia o joelhinho. Desceu. Relaxa um pouquinho. Isso. Respira fundo. Olha pro lado direito. Braços lá atrás, ó. Lá embaixo. Lado direito. E agora, o lado esquerdo. Relaxa. Muito bom. Muito bem. Subiu. Põe a mãozinha de novo. Tirou. Vamos ficar de joelhos aqui, ó. Juntar bem assim, ó. Juntar bem. Essa é a sua escura que eu quero fazer. Tá? Pezinho dobradinho. Pede a barriga lá. Ó. Os ombros pra trás. Vai só tirar o joelho. E vai ficar aqui. Tá? Só isso. Vamos lá. Respira. Assopra. Segurou. Ficou lá. Inspira. Assopra. De novo. E a última. Desceu o joelho. Encostou. Apoie o peito do pé no chão. Vira. Se puder, agarra. Arrebita o bumbum. Põe essa parte aqui, ó. Lá no calcanhar. Segura aqui. Mais perto. Aí. Segura. Tronco reto, tá? Tirou as mãos do chão. Segura lá atrás. Abre os ombros. Inspira. Olha pra cima. Assopra. Olha pra baixo. De novo. Mais uma. E a última. Muito bem. Fiquem aqui com a mãozinha, tá? Só vou arrumar minha toalha pra seguir essa sequência. Só um minutinho. Pode ver o joelho. Muito bem. Estamos assim, né? Deixa o joelho. Subiu. Perlinha direita. Passa para cá. Pro lado da mão aqui, ó. Tá? Isso. Mantenha essa postura primeiro. Olha aqui o meu bumbum. Vai lá pra trás. Se vocês alongarem, vai sentir aqui, ó. Puxar aqui, tá? Sentiu? Segura aí. Respira. Assopra. Presta atenção agora. Mão direita que vai fazer. Vai lá pra trás. Mão esquerda. Anda pra frente. E abaixa. Segura lá. Fica. Olha pra cima. Não tira o calcanhar do chão. Põe esse calcanhar aqui. Aí. Isso. Põe no chão. Mantenha o calcanhar no chão. Não tira não, tá? E voltou. Posição inicial. Trouxe a perninha lá pra trás. Muito bonitinho. Vamos fazer o outro lado, ó. Trouxe a esquerda agora. Mantenha. Pôs a mãozinha do lado do outro. Repita o bumbum. Ai, que enroscou aqui o músculo. Aqui a gente tem o músculo que chama-se... Não é, o costureiro é de cima, mas eles são cruzados. Aí. Respira. Assopra. Rebita esse bumbum, ó. Deixa ele ir pra... Ai, que acima. Deixa ele ir pra trás. Respira. Assopra. Ó, a mão esquerda vai lá pra trás. Mão direita anda pra frente. E empurrei lá pra baixo. Segura. Segura. Isso. Muito bom. Tô vendo que eu acho que vai dar pra fazer uma outra. Volta tudo de novo. Tirou. Trouxe a posição da mão. Respira fundo. Solta o quadril. Assopra. Trouxe o quadril. Respira. Solta o quadril. Assopra. De novo. E assopra. Muito bem. Vamos trazer mais uma vez a perninha direita por dentro aqui, ó. Vê se ela dá pra entrar. Pois ali... Pode só ficar assim, ó. Só se encontrou. Encontrou? Abaixa. Segura um pouquinho assim. Respira um pouquinho. Um pouquinho. Isso. Agora, se der, joga a perninha um pouquinho mais lá pra frente, só. E vai abaixar. Uma vez abaixado, ó. Força esse pé lá embaixo, ó. Pra encostar o peito do pé no chão. Tirou a mãozinha daqui. Segura no peito aí. Fica aí. Aí. Sobe a palma da mão pra cima. E sobe o troco agora. Olha lá em cima. Respira. Força os ombros pra trás. Vai equilibrar. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. E a última. Assopra. Na sequência, volta. Coloca só a mãozinha, a mãozinha direita lá por dentro. Esticou o pezinho lá. Segurei aqui em cima. Mão esquerda vai subir. E olha lá pra mão. É a outra, já? Não, é a mesma ainda, a mesma. Mão direita. Mão direita lá em cima. Olha pra mão direita. Segura. Respira. Respira. Assopra. Isso mesmo. Vai, respira. Olha lá na mão. Aí. Pôs. Pôs o dedo de volta. Recolheu a perna. Pôs. Descansou um pouquinho. Segura. Dói, dói, dói bem interno da coxa. Dói, dói bem interno da coxa. Braços lá atrás. Respira. Aqui embaixo. Respira. Abre o ombro, ó. Assopra, fecha. Mais duas. Mais três. Mais três, quer ser. De novo. E a última. Vamos fazer perna esquerda. Quatro apoios. Trouxe a perninha já lá na frente, até um pouquinho mais. Fica embaixo primeiro. Sente a postura. Sente o peito encostado na perna. Sente o peso, tá? Respira. A perna esquerda encostada no ombro. Esquerdo, né? Respira. Tirou os braços. Abaixou. E ativou. Subiu. Segura lá. Força o pezinho lá de trás do chão, pra equilibrar. Inspira. Assopra. De novo. Vira a palma da mão, pra trás. Mais duas. Força o peito do pé lá no chão. Empurra o chão. Que aí vocês vão fazer uma força de equilíbrio. Aí, muito bem. Volta. Ai, uma formiga me picando. Olha que nojenta. Segura. Sobe lá o joelho. Vamos tirando a mão. Prende a barriga. Consciência. Vai tirando a mão. E ele olha lá na mão. Segura. Mais uma. Inspiração. Volta. Puxa. Volta. Relaxa. Joga o braço atrás. Inspira. Abre o ombro. Assopra. Desce o ombro. De novo. Mais uma. E a última. Muito bem. Mãozinha de volta lá. O que elas são, gente? Que eu vou embora. Tá maravilhoso, então. Ó. Estende a perna aí direita. Segura lá. Estende o braço esquerdo. Tudo no chão primeiro, tá? Olha pra cima. Respira fundo. Assopra. Prende a barriga. Vem subindo os dois devagarinho, olhando pra cima. Ficou. Inspira. Assopra. De novo. Mais uma. E a última. Desce. Já trabalha o outro lado. Estendeu. Perna esquerda. Alinha o braço direito. Respira. Assopra. Empurra os ombros. Empurra o chão. E subiu. Segura lá em cima. Inspira. Assopra. Mais uma. De novo. E a última. Aí. Voltou. Recolheu. Volta pra posição aqui embaixo. Inspira. Inspira, abre o ombro. Assopra, desce. Inspira, abre. Assopra, desce. Mais uma. E a última. E a última. Maravilhoso. Apoio a mão no chão. Apoio. Ponta do pé. Senta. Tirando os joelhos. Segura nessa postura. Senta. Fica bem encaixadinho se der. Mãozinha na frente. Apoio no chão. Isso. Gruda o tornozelo no outro. Uma coxa na outra. Respira. Assopra. De novo. Não é fácil, tá? Vai. Mais uma. Muito bem. Vamos subindo. Segurou aqui. Fica. Estica a perna. Não importa se a mão vai sair do chão, mas eu quero que estique a perna, tá? Deixa a mão aonde der. A cabeça, quando eu respirar, vai olhar pra cima. Quando eu assoprar, vai encostar queixo no pescoço. Vamos lá. Respira, sobe. Perna aberta. Assopra, desce. Perna aberta não, gente. Perna esticada. Fechada. Respira. Sopra. Respira. Assopra. Presta atenção. Subiu aqui. Mantenha reto. Olha lá pra cima. Rebita o bumbum. Segura. Inspira. Assopra. Bele esticada. Respira. Assopra. Só olhando pra cima agora. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Subiu o braço. Segura lá em cima. Olhando lá em cima. Respira. Assopra. Assopra. De novo. Assopra. E mais uma. Baixo. Eu não tenho mais respiração. Acabou. Fecha. Flexiona só um pouquinho o joelho. Tanto respirar. Um pouquinho só. Um pouquinho só. O pezinho do outro. Parzário. Põe o braço lá atrás. Inspira nessa posição. Assopra. Em casa a gente não respira desse jeito. Em todo. Por isso que é bom. Rima girasca. Assopra. Exatamente. Quando a gente respira desse jeito. Grande. Assopra grande. Tem um músculo que trabalha no pulmão. Que está sendo muito trabalhado. Respira. Só aqui mesmo. Para respirar. E assopra. Sobe um pouquinho. Segura aqui. Um pouco no orenho. Parece que não. Respira mais. Vem subindo mais. Apoia as duas mãozinhas aqui atrás. Esses dois dedos. Encosta aqui na base da coluna. Isso. Respira. Quando eu respirar. Vocês vão empurrar para baixo essa parte aqui de vocês. E jogar para frente. Respira. Sopra. Vai. De novo. Isso. Aperta o bumbum. Mais uma. Aperta o bumbum. Fica na postura. Segura aí. Solta o braço lá atrás. Sobe. Queixo no peito. Olhando para baixo. Inspira. Aperta o bumbum. Assopra. De novo. Aperta esse bumbum. Que bom, gente? Oh, meu Deus. Desceu. Vai ter que apertar. Voltou. Isso. Se não apertar, gente. Dá uma fisgada na coluna. Isso que é sério. Tá? Faça só mais um pouquinho a perna. Nossa, suei, viu? É para suar. Parece que não soa. Joga o braço lá na frente. Respira. Vem descendo comigo. Braço. Enfia lá atrás. Assopra. Respira. Sobe. Assopra. Desce. De novo. Respira. Sobe. Assopra. Desce. Mais duas. Assopra. E a última segura. Fica lá em cima. Desce. Juntou. Estamos quase acabando a série toda. Presta atenção nesse agora, tá? Olha, vai respirar. Assopra. Travei tudo. Tirei a perninha lá atrás, olha. Não faz não, não faz não. Primeiro vocês vão flexionar o pé. Fazer força para subir. Cruda e cruda. Nós vamos descer. Tá? Então tem que estar forçando os dois para cima. Tanto da frente quanto de trás. Para poder descer. Não precisa fazer a linha reta que eu vou fazer. Mas pelo menos sentir que tem uma pressão aqui nas costas. Tá? Então vamos lá. Respira. Assopra. Abre o ombro. Projeta para trás do pé. Flexionou, tirou do chão. Segura assim já. Subiu. Vai descendo, olhando no ponto fixo. Braço contrário da perna. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. Mais uma. E a última. Voltou. É difícil isso, tá? Respira. Desce pela frente. Mais duas. Vai. Um segredinho que eu esqueci de contar. Quando a mão está atrás, aperta a mão na coxa. A mão lá de trás, tá? Dá uma travada. Dá uma linha bem concentrada. Perna esquerda. Respirou. Mas eu começo a ficar esquerda. Travou. Jumbo lá atrás. Jumbo lá frente. Segura. Respira. Respira. Jumbo. Muito brava no caminho. De novo. Acho que está cabrinho. Mais uma. E a última. Voltou. Respira. Isso tudo faz parte da yoga, viu? De novo. Mais uma. Finalizando aqui, gente. Joga só uma perninha lá atrás. Rapidinho. Pequenininho. Espaço. Sobe. Ela lá no chão. Respira. E assopra. Mais uma. Desceu. Trocou de lado. Bende a barriga. Trocou. Subiu. Respira. Assopra. Mais uma. De novo. Relaxou. Subiu. Soltou. De novo. Desceu. Desceu. Mais uma também. Subiu lá em cima. Namastê. Muito bom. Olha aí. Quem me compre. Não, eu esqueci. Hoje eu esqueci mesmo. Nem quem me lembrou, cara. Eu te mandei um vídeo. Você mandou outro? Eu te mandei. Ah, eu esqueço, amor. Aqui é. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Ô, Juju. Você tá brava, Juju. Mamãe. Você não pode ficar brava, mamãe. Mamãe, você tem que ficar calminha. Hoje é naquilo. Ah, já ganhei a cadeira dela. Você tem que ficar calminha, mamãe. Olha, tá toda bonitinha. Eu peguei. Olha, gente. A Juju tá muito brava. O Juju. Você tá na cadeirinha. Não fica brava, Juju. Ela tá simplesmente muito irritada. Ai, que boa essa cadeira. A cadeira. Olha. Não fica assim, não, Juju. Já, já você vai brincar. Você não quer ficar na cadeira. Ela não quer ficar aqui. Gente, eu trouxe a Juju. Ela tá só no colo. É, pra agradecer de novo. Ela tá na cadeira. Olha, ela não quer, gente. Também quantos anos você tá na cadeira no colo. Três anos só no colo, gente. Calma, Juju. Calma, Juju. É, vai passear, mamãe. Você pegou agora, Juju? É, ela tá pegando o colo, a danadinha. Onde você conseguiu, Juju? Onde você conseguiu? É, ele é o colo? Não. Eu venho aqui pra agradecer. Não quer de jeito nenhum. Obrigado, senhor Elisa. Mas ela vai acostumar A gente veio agradecer Juju está agradecendo Com muita braveza Agradecer uma cama que ela ganhou também Vai passar, depois ela acostuma Depois ela acostuma E precisamos de mais coisas Juju, não fica brava Juju Fica brava mamãe Está tão bonitinha na cadeirinha Olha que bonitinha Mas gente, a gente precisa de leite Prefeitura dava 20 latas de leite Só está dando 8 latas para essa criança A gente precisa de mais ajuda As fraldas que ela recebe Está machucando o corpinho dela Porque as fraldas que vem da prefeitura são muito ruins Tudo bem, graças a Deus tem essas Mas podia ser de melhor qualidade Talvez ela esteja incomodada até com isso Que deve arder o bumbunzinho dela Então eu quero ver se eu consigo um apoio Calma Juju Olha como ela está segurando forte Calma Juju Calma Não, ela não quer Ela quer sair dessa cadeira Não pode Quer ficar no colo, né mamãe Não pode Mas vai ficar gostoso aí sempre Mas é isso, olha Vamos fazer essa campanha Eu vou pegar com ela O nome dos produtos que ela precisa Fortini Fortini, qualquer fralda que tenha uma G Vamos ver o que a gente consegue Precisamos disso urgente Porque Não entendi o que aconteceu aí com o governo Obrigado Eu fiz uma carteirinha nova para você Depois eu troco Eu já te dei a carteirinha A louca gente É Hausheimer aqui grita Imagina Desculpa De que Ah Pelo amor de Deus Fica com Deus Então gente Olha Eu vou pegar o nome de tudo que precisa Tá Porque É uma questão complexa Ela precisa Eu não sei o que aconteceu Que tiraram essa quantidade de leite Dessa criança Então Vamos pensar Vamos ver se a gente consegue ajudar É o Efortil Que é o leite E qualquer fralda é de tamanho grande Depois eu vou colocar o endereço Bonitinho dela Tá Um beijo pra vocês Bom dia E ela tá muito brava Olha Muito brava mesmo Haha